O IPTU é lançado conforme as regras da Prefeitura e conforme a sua propriedade. Dentro do condomínio, o IPTU vai ser lançado com base na sua unidade autônoma, que engloba tanto a sua parte privativa como a parte comum. Já no loteamento, ele é lançado o IPTU com base no seu lote, somente o seu lote e o resto do empreendimento, vias públicas, calçada, áreas verdes. Por não ser uma propriedade privada, não existe o IPTU. Legenda por Sônia Ruberti